Aqui a sala, 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 olha, a salona aqui, a sala, o quarto, o quartão aqui, olha, gigantesco, a porta do quarto, né? Outro quarto aqui, grande também, viu? Tem quarto de casal que é desse tamanho, esse é o quarto das criançadas. E aqui, outro quarto aqui, olha, quarto pequenininho, que banheiro eu vou fazer aqui, ou banheiro ou quarto, mas vou deixar pra ser um quarto aqui. Aí eu vou voltar pra aqui pra mostrar a cozinha, cozinha, aqui, olha, cozinha, tá vendo a cozinha aí, olha, cozinhando aí, porta do fundo aí, olha a sala de cada cozinha pra alugar, olha, olha aí em cima o teado, olha. Agora, filmar de cá. Olha ela, olha ela aí, olha. A diferença é lá, a janelinha ali, a janela vai acertar, vai tirar aqueles blocos que tá, coisa dali pra acertar, né? Falta as portas, comprar as portanas boas aí e botar. Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus e a cada um amigo que ajudou aí, viu? Aí, olha, outro lado, assombrando aí, olha, a sombra que faz. Sombra, a frente aí, olha. E aí, olha, e aí vai assombrando aqui, né? Pesão de pau aí, tchau. E aí